Olá meus colegas, sejam todos bem vindos ao canal HD Segurança Eletrônica Nesse vídeo de hoje vamos estar ensinando para vocês como ativar o método Wi-Fi dos DVRs da Intobras Esse método só é possível nos DVRs da linha nova, aquela linha que tem aquele menu escuro Esse DVR que vocês estão vendo aí na mesa, ele se trata do MHDX 1108 mas essa configuração também vale para o 1104 e 1116 Vamos lá, então, aqui já está o equipamento gravador Aqui vocês podem ver qual eu tenho que estar utilizando esse equipamento aqui, se trata do adaptador Wi-Fi da Intobras Aí vocês me perguntam, mas se eu colocar adaptador de outras marcas vai funcionar esse método que você está utilizando? Não, tem que ser esse adaptador, o modelo dele é o IWA-3001 É esse carinha aqui, ele tem uma antena, tem que ser ele para funcionar, porque ele não dá perca, entendeu? É sempre estável a questão da comunicação das câmeras IP Vamos mostrar para vocês aqui, vamos estar vindo aqui na traseira do equipamento DVR Aqui vocês podem ver que o equipamento tem uma porta USB na traseira Onde vocês vão conectar esse adaptador aqui Da Intobras, vocês vão conectar E você também vai conectar a fonte, é tudo prático E vai estar se livrando daquele monte de fio E pronto, agora vocês vão conectar a parte de vídeo Somente isso, isso vai ficar uma organização bem legal E você não vai precisar estar utilizando o cabo de rede Olha que maravilha E isso também vale para você ter um sistema de câmeras Todas as câmeras cabeadas, mas não teve como você puxar o cabo de rede Você pode estar utilizando esse carinha aqui E você me pergunta, vai ter perda na comunicação Se eu colocar o DVR em um ambiente X, no quarto, na cozinha Às vezes o roteador está muito longe Esse carinha aqui tem uma comunicação perfeita Ele é bem melhor do que você comprar um repetidor de sinal e estar colocando Muitas vezes você compra um repetidor de sinal Porque você não tem como levar o cabo de rede diretamente para o gravador naquele local Você compra um repetidor e coloca lá Conecta o cabo de rede aqui no DVR E conecta o repetidor na Wi-Fi daquele local Em alguns casos, perde-se a comunicação, a qualidade do sinal em 40% Então, para você ver que diminui bastante E muitos me perguntam, a questão da comunicação de câmeras IPA Digamos que você não utilize essas câmeras aqui Ou seja, o cabeamento de câmeras analógicas Se eu já tenho aqui na minha residência câmeras IP Vai funcionar? Vai ter um bom ganho? Vai ter perdas de pacotes de dados? Não, pessoal Eu já fiz inúmeros testes com esse carinha aqui Com esse adaptador E não teve perdas de pacotes de dados Inclusive, eu utilizo aqui na minha casa Quatro câmeras Full HD Aquele modelo 1220 Full Color E uso uma câmera da Motorola E funciona perfeitamente Eu já fiz inúmeros testes Para ver se esse cara aqui cumpre o que promete E funcionar adequadamente Abasta você ter uma boa qualidade de sinal Que vai funcionar perfeitamente E mais uma vez aqui Esse equipamento Vamos mostrar aqui para vocês as informações Ele funciona até 300 MB de velocidade Olha que maravilha A questão do DBI E a questão da antena Também é Outra vantagem é que ela é enroscável De repente você quiser aumentar o tamanho dessa antena Você pode colocar uma antena compatível Ou você pode estender Ou digamos que você está em uma chácara Você quer colocar uma antena lá em cima da fazenda Da casa da fazenda Para puxar de outro lugar Fica perfeito isso aí Então, como eu falo para vocês Não vai ter nenhuma perda Agora vamos para a parte de configuração desse equipamento Vamos mostrar agora pessoal Então meus colegas Aqui vamos fazer o seguinte Agora vamos às configurações Vamos ao menu principal do equipamento Vamos vir aqui na parte de rede Vamos vir aqui na parte de Wi-Fi Novamente Não são todos os gravadores da Intelbras Que tem essa opção aqui Wi-Fi Somente os DVRs da linha nova Esses DVRs que tem esse tema escuro Aqui na parte de trás Está vendo Então vamos lá Vocês vão escolher o Wi-Fi Que você deseja conectar Se não localizou o Wi-Fi aqui de primeira Você vem aqui nessa opção aqui Atualizar Pronto Apareceu o Wi-Fi que você quer Você dá do estoque Aqui tem a parte onde você coloca a senha Basta colocar a senha Não precisa mexer em outra configuração Você vai digitar Pronto Próximo passo é clicar em salvar Você vai esperar se conectar E o roteador atribuir os IP Pronto Já está perfeitamente funcionando Clica em aplicar Agora vamos ver a fluidez Da imagem das câmeras Vamos esperar Aqui Abriu essa aqui Que eu queria mostrar Então Aqui vocês Podem ver Que eu venho passando uma moto Aqui Olha a fluidez Que está passando a moto Você pode ver que não trava Tem uma boa fluidez No caso Meus colegas Isso aqui é uma câmera IP Uma câmera IP Cabiada Ela está Cabiada Diretamente para o meu switch Onde esse switch Está na mesma rede Wi-Fi E isso é bom Porque De repente Você não pode Estar quebrando A parede da casa Para estar passando Um novo conduite Ou você está tentando Passar Os cabos de rede Na tubulação E o cabo Não está passando Está enganchando Está travando Porque não tem mais espaço Muitas vezes Você quer uma melhor Viabilidade Na instalação Então você pode Estar simplesmente Comprando esse Adaptadorzinho Que vai resolver Sua vida Na questão da fluidez Das imagens Vai ser tudo perfeito Eu já coloquei Em torno De De Dezesseis câmeras E fluiu Perfeitamente Ou seja Não ultrapassando Da configuração Máxima Do equipamento Vai funcionar Perfeitamente Aqui Você vê que a fluidez Está ótima Vamos aqui Na parte De configuração De câmeras IP Vamos ver A fluidez Por lá Aqui Vocês podem ver Que está fluindo Naturalmente É a mesma coisa Que o cabo Também Minha Wi-Fi Aqui já está perto Do equipamento E vocês podem ver Que funcionou Perfeitamente Eu vou dar Mais uma recapitulada Para vocês ver Como é que chega Na opção Da Wi-Fi E a fluidez Está vendo O rapaz Passou aqui E não travou Nenhum momento Vamos lá No menu principal Novamente Vamos ver Na parte De rede Vamos ver Aqui na parte Do Wi-Fi Você escolhe O Wi-Fi Da do estoque E simplesmente Você coloca A senha Aqui Clica em salvar E aplicar E pronto A configuração Já está salva Perfeitamente Espero que isso Tenha servido Para vocês Na instalação Diária De vocês Valeu pessoal E não esqueça De dar um joinha Até mais E não esqueça Obrigado.